Amados irmãos e irmãs, aqui no Santuário da Vida, que bênção poder encontrar todos vocês aqui no Santuário da Vida, também você que da sua casa, onde quer que esteja, nos acompanha. Eu gostaria de começar essa homilia fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o dia mais importante? Qual que é o dia mais importante minha gente? É hoje? Será? É, o dia mais importante é hoje. Nós tivemos dias maravilhosos e dias muito importantes e dias memoráveis, todos nós temos. Também temos dias para serem esquecidos, todos nós temos. Mas o dia mais importante de fato é hoje. Tem algumas pessoas que ainda não aprenderam essa dinâmica da existência. Algumas pessoas estão muito apegadas, paralisadas em alguma fase da vida, que de fato lhes foi importante. Mas aquilo não existe mais. Aquilo só existe na nossa memória como gratidão e ensinamento. O amanhã nós não sabemos como será. Por isso de fato o dia mais importante é hoje. Sabe irmãos e irmãs, todo dia importante ou o dia mais importante tem sempre alguma coisa para nos ensinar. E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Tem um significado interessante isso aqui. Primeiro a gente está no capítulo 12 do evangelho de São Lucas. Quem tiver curiosidade depois, pode pegar o capítulo 12. E nesse capítulo, o que Jesus faz com os discípulos? Ele está conversando com os discípulos e ele está dando orientações práticas de vida para os discípulos. Um pouquinho antes disso aqui, Jesus alerta a respeito das preocupações, por exemplo. Tem gente que vive muito preocupada, não tem? Tanto é que dessas preocupações hoje, não só dela, mas decorreu-se ou decorre-se uma doença, né? Chamada ansiedade. A gente tem que tomar muito cuidado. Tamanhas preocupações. E Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia tem a sua preocupação. Uma verdade. E hoje ele está dando essa orientação prática. Que os vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Jesus está falando da vigilância. Da atenção que nós precisamos ter. Ele recorreu aqui a uma linguagem que se falava quando o povo saiu da escravidão do Egito. Sabe o que significa os rins? Não sei se a câmera consegue me pegar aqui um pouquinho. Antigamente os povos, as pessoas usavam grandes túnicas. Não era assim? Lá na terra de Jesus. Se tivesse de fazer alguma atividade urgente. Eles tinham de levantar a túnica. Olha só que interessante. Especialmente quando eles saíram do Egito. Que foi preciso sair as preces. O padre não vai levantar a túnica aqui agora, né? Mas importante. Eles deviam se levantar. Amarrar para que qualquer coisa que acontecesse não fossem pegos de surpresa. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha, estejam preparados. Porque vocês não sabem o que pode acontecer daqui a pouco. Então para tudo é preciso estar o quê? Preparado. Isso significa os rins singidos. Além disso as lâmpadas acesas. Por que é que a gente tem uma lâmpada acesa, hein minha gente? É para iluminar? É para dar senso de direção. Não é? A nossa lâmpada acesa é justamente isso. Para iluminar, para dar senso de direção. Mas especialmente para dizer que nós estamos acordados, minha amiga. É isso. Lâmpadas acesas é para dizer que nós precisamos ver com a clareza do dia. Irmãos, Jesus estava dizendo isso, porque em todo momento os discípulos tinham a oportunidade de ter o quê? Um encontro com Deus. Mas se eles estivessem dispersos, esse encontro poderia não acontecer. Algumas pessoas acham que o nosso encontro com Deus se dará uma única vez. Vocês acham que é verdade? Quando que vai se dar o nosso encontro com Deus? No dia da morte, meu amigo. Mas qual que é o dia mais importante? Também na morte. Mas nós temos a oportunidade de nos encontrar com Deus no dia mais importante que é hoje. Que é agora. Mas para isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos estar desatentos. Porque se nós estivermos desatentos, poderemos não perceber que Deus está passando por nós. Ou que Deus está dizendo alguma coisa para nós. É isso que Jesus dizia. Meninos, discípulos, estejam preparados. Porque a qualquer momento pode chegar uma experiência incrível. A qualquer momento Deus pode proporcionar alguma coisa diferente para cada um de nós. Tem pessoas que acham que é possível encontrar com Deus apenas nos momentos bons. A gente acha que Deus nos acompanha apenas nos momentos bons, quando está tudo bem. Não é verdade. Deus não cochila. Deus está conosco tanto nos momentos bons, quanto nos momentos mais difíceis da vida. Em todas as circunstâncias da nossa existência. O Senhor se coloca ao nosso lado. Mas para percebermos que Deus está nos ensinando, até mesmo nas páginas mais difíceis. É preciso que os nossos rins estejam singidos e as nossas velas acesas. Ou seja, é preciso que estejamos prontos para aquilo que Deus nos quer dar. A vigilância, ela anda de mãos dadas com a atenção. É isso que Jesus está dizendo. Porque a atenção, ela não é superficial. A atenção, ela é sempre profunda. A atenção, ela não é distraída. A atenção tem sempre um foco. Assim precisa ser a nossa fé. A nossa fé, irmãos e irmãs, não pode ser distraída. Porque se a nossa fé é distraída, a gente não percebe mais uma vez, aquilo que Deus nos diz. Estava conversando aqui com os nossos ministros antes da missa, eles falaram assim, Padre, a gente gosta quando o Senhor fala da roça. Pois é, fui criado na roça mesmo. Temos muita coisa em comum, não é? Eu me lembro, que quando eu aprendi a tocar violão e cantar um pouquinho, que foi com o meu pai, meu pai sempre gostou das modas de viola. E me ficou na memória uma frase, né? De um cantor e compositor, que é um patrimônio cultural do Brasil, o Chão Carreiro. O pessoal às vezes pode arrepiar de citar isso na liturgia, mas é um patrimônio cultural. Ele dizia assim, Cochilô Cachimbucay. Vocês conseguem imaginar isso? Cochilô Cachimbucay. O que significa? Isso é de fato. Se nós cochilarmos na vida, as coisas podem desaparecer, ou a gente pode não aproveitar as oportunidades que a vida nos está dando. É isso que Jesus está nos dizendo, caríssimos irmãos e irmãs. Às vezes nós queremos tanto ouvir a Deus, queremos tanto que Deus nos dê uma palavra, que Deus nos dê uma orientação, só que nós estamos distraídos. Nós não estamos atentos. A nossa fé precisa ser focalizada. A nossa relação também com as pessoas precisa ser focalizada. Eu vi uma experiência interessante esses dias, vindo aqui para a Rede Vida, né? Eu saio de casa para pegar a rodovia, eu passo em frente a alguns bares. Estava passando devagar, eu acho que tinha umas oito pessoas sentadas na calçada. Sabe o que me chamou a atenção? Oito pessoas grudadas no telefone celular. A gente sai de casa para conviver. Oito pessoas grudadas no telefone. Gente, que coisa incrível. Distraídas. Não prestando atenção umas nas outras e de repente não aproveitando o melhor do encontro. Com Deus, não dá para ficar com o telefone na mão. Com Deus, não dá para a gente se distrair, irmãos e irmãs. Por isso que nós precisamos ter no nosso calendário espiritual, aquele momento em que a gente se desliga do mundo. E que tenha atenção exclusiva para o Senhor. Isso é estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Coisa bonita que o Senhor está dizendo, é para esperar quando Ele vai voltar. E aí chega o momento e Ele diz assim, felizes os empregados, que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. Se nós estivermos acordados, o Senhor está dizendo que Deus vai nos servir. Quem é que são os servos? Nós ou Deus? Nós. Mas se estivermos atentos, Deus vai nos servir. Como que Ele nos serve? É simples. Vocês estão fazendo alguma coisa agora aqui no santuário? Na sua casa você está fazendo alguma coisa? Você está sentado, não está? E Deus está servindo você com a palavra. Mas se você estivesse distraído, essa palavra não iria fazer sentido nenhum para você. Mas quando nós estamos atentos, o Senhor nos serve. Na palavra, o Senhor nos serve nessa mesa eucarística. Não é só nesse momento não. Quando a gente está naquele nosso momento de oração profundo. E não está pensando em qualquer outra coisa, a não ser em Deus. O Senhor também nos serve ali. O Senhor nos oferece aquilo de que necessitamos para ter uma vida melhor. É isso. Santo Agostinho, ele deixou uma expressão interessante. Ele disse assim, Time o Deu transeuntem. Significa, tenho medo de Deus que passa. Mas por quê? Tenho medo de Deus que passa e eu não perceber. Santo Agostinho dizia isso. Às vezes o Senhor pode passar pela nossa vida e a gente não perceber. Por isso Santo Agostinho foi um homem de muita atenção. Conta-se que São Domingos, certa vez, né? Caminhando encontrou uns meninos jogando futebol. Nem sei se tinha futebol naquela época, mas enfim. Encontrou os meninos jogando futebol. E aí os meninos perguntaram para São Domingos, né? Domingos, e se Jesus chegasse agora? Você ia se preparar? Você ia fazer uma confissão? Ia fazer uma oração? São Domingos disse, né? Não, eu já estou pronto. Se Jesus chegasse agora, eu já estaria pronto. E aí eu pergunto para você, não é? Aqui está dizendo que nós precisamos ter uma veste. Estar singidos de uma veste. Essa veste significa de fato a pureza da nossa consciência. A pureza do nosso coração. Estarmos preparados para encontrar o Senhor. Eu pergunto para você, como é que você está para esse encontro, hein? Não estou falando da morte, não. Eu estou falando também das situações do agora. E como é que você está aí na sua casa? Se hoje é o dia mais importante, eu vou deixar uma cançãozinha para vocês. É do Tiago Brado, um cantor católico. Você lembra o nome da cançãozinha? Eu não lembro o nome da canção. Verdade do tempo, é isso. Verdade do tempo. Por isso ame mais, abrace mais. Pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. E eu esqueci o resto da música. Por isso que em casa você vai procurar. Mas a canção é linda, não é? Verdades do tempo. A gente tem que amar mais, porque a gente só tem o hoje. Orar mais, porque só tem o hoje. Valorizar mais os nossos encontros, porque só temos o hoje. Sejamos vigilantes e não deixemos a vida passar por nós, Deus passar por nós, sem que o percebamos. Cuidemos de nós e dos outros. Amém. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080. Música 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 Música